Olá, sejam muito bem-vindos, está aberto a uma apresentação na frente? Estou bem-vindo! Estou bem-vindo! O que é isso? E isso é o que é Liberty Rock, uma combinação. Não importa se é um supercar ou um sedan, esses caras podem se vestir qualquer coisa. Eles querem fazer o seu look universal, e acredito que eles estão chegando lá. Os correntes foram derrotados por um pouco pequenos, mas eu ainda não consigo ver a diferença entre os lados e o bairro. Vamos esperar que não tenha desfeitos em este carrinho. Wow, take it easy. Take it easy. The Chrysler SRT-8 é mais mais do que a regular 300. Com a V8 Hemi under a hood, você é mais do que um luxurioso. É isso, eu vejo você no final. A V8 Hemi. A V8 Hemi. A V8 Hemi. O que é passo? O que é passo a passo? vai ficar na outra prova. O dia daqui tá. Ah, tá em primeiro. Estou bem. Este Equilíbrio é o cargo do Fast & Furio, por meio. São carros Costums. Os Costums é a estética, não é o todo. Este Equilíbrio é o maior parte. Não se preocupe, não se preocupe. 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 Não se preocupe. Não se preocupe. Tchau. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?